Uma equipe de resgate precisou se agarrar a um poste de luz para se proteger da correnteza em Roca Salles, no Vale do Taquari. Eles faziam um resgate quando um bote em que estavam virou com a força da água. Você vê essa imagem agora. Três pessoas subiram no telhado de uma casa para se abrigar, enquanto outros dois se agarraram em um poste. Os dois foram resgatados no sábado. Já os demais passaram a noite no telhado e só foram resgatados no domingo por equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.